No R2 você acaba diminuindo um pouquinho, continua também com essa parte da reconstrução, mas acaba diminuindo um pouquinho e começam a entrar algumas cirurgias estéticas. Então, começa a entrar prótese mamária, então assim, ah, é SUS, né? Mas mesmo no SUS a gente precisa ter uma cota de cirurgia estética para o aprendizado do residente, porque senão o MEC vai aprender, né? Então, existem, dependendo do serviço, ou é junta médica, ou é sorteio, como é lá no INIPE, que exista uma cota de cirurgia estética de acordo com aquele nível de exigência do MEC, o mínimo de cirurgias que o residente precisa executar para se formar. Então, começa a prótese de mama, sem mastopexia, que é sem a retirada de pele, uma cirurgia menos complexa do que a cirurgia com a retirada de pele. É, lipoaspiração, ginecomastia, que é a retirada de tecido mamário, a plástica mamária é masculina, né? A retirada de tecido mamário dos homens. Então, seriam cirurgias mais voltadas para o R2, né? Você chega a fazer a cirurgia de lipoaspiração no R2 ainda. Faz também no R2. Continua com a toplastia, pálpebra aí já entra na pálpebrazinha inferior, né? Aí no R3 é que a gente realmente começa. No R2 você começa já para o final fazer uma mastopexia, fazer uma abdominoplastia, e no R3 é que você realmente bota mais a mão na massa e executa mais em número, né? Essas cirurgias da mastopexia, da abdominoplastia, rinoplastia, a gente só bota a mão na massa realmente no R3, né? No terceiro ano. E o lift de face também, cirurgia de face, que são as cirurgias mais complexas, assim, mais delicadas dentro da cirurgia plástica. Né? Reconstrução de mama a gente acompanha desde o primeiro ano da residência. Também tem vários horários lá no IMIP de reconstrução, tanto imediata quanto tardia, né?